Há uma família poderosa nesta área. E tem um incrível par de pés grandes de tamanho 38. A proporção de músculos do corpo é perfeitamente coordenada. A única deficiência é aquele par de mãos pequenas. Mas parece formar um grande contraste com o seu tamanho corporal. Trata-se do Tiranossauro Rex. A razão pela qual o Tiranossauro Rex aparece aqui é muito simples. Trata-se atraiu a chegada de muitos dinossauros herbívoros. Entre eles, o maior número é o Dragão de Kindal. Dragão Kindal é uma espécie de dinossauro herbívoro. Para resistir ao ataque de predadores desta forma, no entanto, o Tiranossauro Rex não é simples. Eu o vi se aproximando deste grupo de dragões de Kindal em uma velocidade rápida. Em seguida, definir um alvo que pode ser feito. Lançou o ataque diretamente, sem a menor hesitação. Dragão Kindal pode correr rapidamente com seus fortes pés traseiros. Mas a velocidade do Tiranossauro Rex é mais rápida. Primeiro mordeu a garganta do seu destino. E em um instante, a terrível mordida mandou o dragão de Kindal embora. Meimei aprecia as partes deliciosas de Kindal Dragon. Tiranossauro Rex não está preocupado que um dragão irá atacá-lo. Mas simplesmente não sabe. Alguns convidados não convidados também compraram este grupo de dragões de Kindal. É a caça. A Lossauro Rex tem dentes muito afiados. O dragão de Kindal não suporta seu ataque. Tem uma caixa de almoço no local. Depois de uma boa refeição, o dragão alienígena só queria encontrar um lugar para digeri-lo. Não posso pagar diretamente. Eu tenho que dizer, o Tiranossauro Rex é realmente uma pessoa dominadora.